Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Um jovem de 20 anos foi morto com um tiro na cabeça enquanto andava na rua na Compensa, zona oeste da capital. A família de Gabriel Viana Peixoto, de 20 anos, soube da notícia pouco tempo depois da morte do jovem. Alguns chegaram a passar mal. O crime aconteceu às 7 da manhã. Gabriel saía de casa e andava por essa rua quando foi abordado por um homem em uma motocicleta. Ele atirou e acabou atingindo a cabeça de Gabriel, que morreu na hora. A polícia disse também que o motivo pode ser uma rixa que a vítima tinha com o vizinho. Segundo a família, ele estava sendo ameaçado. Uma rixa que tinha entre os rapazes aí e ele. O caso vai ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. O Batalhão Ambiental da Polícia apreendeu nesta quarta-feira cerca de 5 toneladas de carvão vegetal. Foi durante uma fiscalização na barreira da M-010, na zona norte da capital. O responsável pelo produto foi conduzido ao 19º DIP, onde prestou o depoimento. Ele vai responder em liberdade por crime ambiental. Denúncias podem ser feitas pelos telefones 1-90 ou 98842-1547. Os congestionamentos em Manaus são um problema diário. E se não bastasse isso, motoristas e pedestres ainda sofrem com a falta de sinalização no trânsito. Essa avenida tem faixa de pedestre, mas olha a dificuldade que Maíra enfrenta para atravessar. A imprudência é demais, falta de respeito com o pedestre. E mesmo aqui é uma via muito movimentada, né? E é necessário, sim. A gente está correndo muito risco aqui, mesmo com a faixa. Neste outro semáforo, em frente ao fã, o sinal fecha de um lado para os pedestres atravessarem, mas no outro não. Por mais que a gente dê o sinal, é difícil, dificilmente algum motorista parar para a gente. Então a gente corre um risco bem grande. Então no caso precisaria de um semáforo aqui também, né? Com certeza. Se tem desse lado, deveria ter desse lado também. Ruim para os pedestres e também para os motoristas. Quem mora nessa área da cidade, perto do Conjunto Ajuricaba, tem dificuldades no cruzamento das avenidas Norte e Sul e Raimundo Parente, perto do Conselho Regional de Medicina. Isso aqui necessita de um sinal, que todos os dias de manhã, de seis e meia da manhã até oito horas, e os horários também, o horário de pique, fica nessa situação. Fica um local horrível aqui. Ninguém consegue passar fora muitos acontecimentos de acidentes que já aconteceram aqui. Na Zona Leste, o problema se repete. Manaus tem, em média, 2.500 faixas de pedestre e em torno de 250 semáforos. Mas o que causa problema é que em alguns pontos da cidade, como este cruzamento, é que, segundo os motoristas, falta sinalização para o trânsito fluir melhor. Eu passo aqui frequentemente, aí fica difícil acesso para a gente aqui também. Motociclistas são acidentados, pedestres, tem que ter uma sinalização imediata. E o problema é antigo. Essa comerciante trabalha aqui há 15 anos e diz que a situação nunca mudou. Toda semana tem acidente aqui, já aconteceu de pessoas até falecer, por causa desse acidente. E a gente sempre pede isso aqui, mas ninguém olha pela gente para colocar um sinal. O que a gente precisa daqui é de um sinal. São muitos os moradores que solicitam sinalização do Manaus Trans, seja de faixa de pedestre ou semáforo. Mas cada caso é estudado. Para saber o volume de veículo, saber o volume de pedestre, se ali tem índice de atropelamento, se há índice de colisões, e também de visibilidade. Tem que analisar, porque com a implantação no semáforo, há sempre restrição de movimentos. Confira agora os destaques do jornal Amazonas em tempo impresso direto da redação, com a repórter Mara Magalhães. Boa noite. A seleção brasileira de futebol masculino voleiou a Honduras nesta quarta-feira no Maracanã, garantindo a classificação para a final das Olimpíadas, e pode ganhar o ouro inédito. O jogo acontecerá no próximo sábado contra a temida Alemanha. E um mês após assumir o comando do Rio Negro, o ex-atacante Dodô deixou o clube. Segundo ele, a saída foi devido à falta de estrutura. Além de Dodô, o preparador físico Sandro Sargentino também pediu para sair. Essas e outras notícias você confere na edição impressa do jornal Amazonas em tempo desta quinta-feira. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim em Tempo.